Sou o Manuel, estou no mestrado de Media Arts na Universidade do Mingo, também em relação aqui com o Generation. A minha área é mais o visual, o vídeo, mas também faço alguns projetos de som, mais como hobby, e também foi por isso que me interessou vir a esta Masterclass. Acho que é importantíssimo para qualquer artista, ou para qualquer aspirante a artista, ou para qualquer interessado ou curioso, receber referências de pessoas que já fizeram muita coisa e que lá está pensam nas coisas de outra forma, claramente, de uma forma menos ortodoxa. Quando nós fazemos uma abordagem muito técnica das coisas, vamos seguir normalmente um conjunto de códigos ou de ensinamentos, uma forma de ser ou de estar. E aquilo que foi revelador nesta Masterclass é precisamente a desconstrução que foi feita de tudo isso. E isso é uma coisa que eu sinto que também é importante fazer. Mas isso é bastante interessante, principalmente o que ela mostrou no final daquela instalação dentro da Torre de Água em Berlim. Isso é uma das coisas que me interessam também muito. É a exploração do som no espaço, da imagem também, mas a difusão do som por espaços não convencionais. Acho muito interessante. Obrigado. 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 Obrigado.